Abandone a ansiedade No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 diz Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A preocupação e a ansiedade certamente jamais tornará qualquer coisa melhor. Então por que não desistir delas? No livro de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, o propósito da vida é ser de tão alta qualidade que a desfrutemos imensamente. Porém, se deixarmos brecha para o inimigo, ele nos roubará e nos destruirá. Não precisamos nos preocupar com nenhum aspecto da nossa vida. A qualidade de vida que Deus proporciona para nós inclui todas as coisas. Porém, se ficarmos ansiosos ou preocupados, então as perdemos. Como também a vida que Deus quis que tivéssemos. Não sei quais são os seus problemas hoje. Não sei o grau da sua ansiedade e preocupação com as coisas materiais. Não sei como tem sido o seu tempo em família. Não sei quais as suas preocupações com o dia de amanhã. Porém, uma coisa eu sei. Há uma determinação explícita de Jesus a todos os que desejam sair deste marasmo de vida espiritual. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Deus exige prioridade. Coloque Deus em primeiro lugar. E as demais coisas acontecerão naturalmente em sua vida e na vida da sua família. Deus continua fiel e deseja cuidar do seu lar. Permita que o Espírito Santo de Deus dirije o seu lar e todos falarão a mesma língua, trazendo com isso paz e vida. Ore comigo assim. Liberte-me, Senhor, de todo o mal. E que nos momentos de solidão, de descaso e de rejeição, eu seja curado e libertado na sua presença. Eu renuncio no poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, a ansiedade, a preocupação, a incerteza, a desesperança, e me apego em teu poder, Senhor, em tua graça. Me desapego de todos os desejos materiais, para que a sua vontade prevaleça. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vinícius Leandro. E esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Caso queira conhecer um pouco da minha história, do meu deserto, e das inúmeras riquezas que venho colhendo nesta travessia, clique no link na descrição desse vídeo e assista meu testemunho. Tenho certeza que irá te ajudar em muito. Curta nossa página no Facebook, arroba o Mundo Precisa Mais de Deus. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, Deus no Controle. Deus te abençoe.